Bom dia. Esse é o Paz e Bem de número 51. Hoje é quinta-feira, 3 de janeiro de 2019. Eu sou Mauro Lopes. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos fazer a nossa caminhada juntos. Bom dia. Esses dois primeiros dias de governo Bolsonaro. Dia 1, dia da posse, e dia 2 de janeiro, ontem. O que foi esse começo de governo Bolsonaro? Foi um governo de terra arrasada. Foi um governo no qual os seus inimigos, que ele havia anunciado no discurso de posse, ele falou no discurso de posse em inimigos da pátria. Esses inimigos da pátria, então, que ele relacionou àqueles que teriam perpetrado uma trama, para o atentado da suposta facada, ou da facada, eles seriam, então, a trama de inimigos da pátria, mas, logo depois da posse, esses inimigos da pátria ficaram claros. Quem são, na cabeça do Bolsonaro e das elites que tomam o poder do Brasil, que instalam no regime, quem são os inimigos a serem combatidos? Pode parecer estranho, né, no problema de espiritualidade esse tema? Não, mas acho que tem, tudo a ver, isso aqui é o centro do coração do país hoje. Quem foram os que estiveram sob ataque, como se fosse, assim, uma blitzkrieg, aquela guerra relâmpago dos nazistas na Alemanha, que criaram essa blitzkrieg, a guerra relâmpago, para a segunda guerra, os nazistas, que é essa coisa de um ataque rapidíssimo, mortífero, sobre os seus inimigos. Quem são esses inimigos? E a gente pode saber quem foram os primeiros alvos dos ataques do governo Bolsonaro, do regime neofascista, nos seus dois primeiros dias. Os trabalhadores mais pobres. O primeiro ato do governo Bolsonaro foi roubar os trabalhadores mais pobres, arrancar oito reais do salário mínimo. liquidar com o Ministério do Trabalho, esquartejá-lo. A questão de entidades sindicais foi para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A gente voltou à situação da velha república, na qual Washington Luiz proclamou que a questão social é caso de polícia, pois os sindicatos agora estão debaixo da polícia, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Os indígenas. Os quilombolas. A questão da demarcação da terra dos indígenas e dos quilombolas não está mais sob a FUNAI. Está sob o Ministério da Agricultura, que é o ninho dos ruralistas, dos latifundiários, daquilo que é de mais reacionário, da elite mais violenta do país. As pessoas gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, elas foram riscadas do mapa do Ministério dos Direitos Humanos. As crianças em idade escolar, não haverá mais educação em direitos humanos, não haverá mais educação em diversidade. O Bolsonaro, num post no Facebook, se congratulava por isso. Estes são os inimigos do governo Bolsonaro. Ou seja, o governo neofascista se instala atacando os mais frágeis do país. Sim, esqueci. Dentre os servidores públicos brasileiros, quem foram os escolhidos para ataque do Bolsonaro? Os mais frágeis, os que não têm estabilidade. Estão fazendo um levantamento nas redes sociais e quem postou ao longo dos últimos dois anos qualquer post no Facebook, no Instagram, no Twitter, com expressões como fora Temer, abaixa o golpe, acreditem se quiserem, e Marielle Vive, serão sumariamente demitidos. O que indica que o governo Bolsonaro, de fato, o clã Bolsonaro, tem ligações íntimas com os paramilitares do Rio de Janeiro. Porque, para eles, passou a ser subversivo defender a memória e defender a apuração do crime de Marielle. Quem perpetrou o crime, está claro, as investigações estão deixando claras, são os grupos paramilitares do Rio de Janeiro, que são chamados de milicianos. A família Bolsonaro, o Bolsonaro e seus filhos, tem ligação íntima com esses grupos. Então, defender punição aos assassinos de Marielle, passou a ser subversão e aqueles funcionários públicos que reivindicaram isso e não têm estabilidade, serão demitidos. O governo Bolsonaro nasce escolhendo os mais frágeis do país com os seus autos. São covardes. A elite do Brasil é covarde. O que é o paz e bem de hoje? O paz e bem de hoje não é apenas a denúncia disso que está acontecendo. O paz e bem de hoje, a proposta que eu trago para vocês, para você, meu irmão ou minha irmã, é que nos reunamos ao redor desses mais frágeis. Que nosso coração, nossas orações, o melhor de nós esteja com estes mais frágeis. eu escolhi dois desses grupos que são grupos que atacados há séculos no Brasil, sem piedade pelas elites brasileiras, que são os indígenas e os negros, especialmente os quilombolas, para estarem no centro da nossa oração de hoje. No centro da nossa oração de hoje. quem quiser saber mais, no caso dos indígenas, sobre a história da sua existência e das suas lutas e dos massacres continuados que são perpetrados contra eles no Brasil, desde a descoberta, ou descoberta, desde a chegada dos invasores portugueses ao Brasil, recomendo muito fortemente a leitura deste livro do Benedito Présia. foi editado pela Expressão Popular, uma editora vinculada ao MST. Aqui tem uma história do Brasil que nos é absolutamente desconhecida. História da resistência indígena, 500 anos de luta. Então, neste livro, nós poderemos saber a verdadeira história do Brasil. Eu vou colocar a indicação na descrição do vídeo, como sempre, mas, de novo, recomendo demais este livro aqui para que aprendamos, para que possamos nos unir aos povos originários deste país em sua luta, em sua resistência. Vamos rezar com eles. Vamos poetar com eles. Vamos nos dobrar sobre a maravilha da poesia desses povos. Eu quero começar lendo um trecho do documento final da Conferência dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil de 21 de abril de 2000, quando houve uma grande festa, os que estão mais velhos, vão celebrar, uma grande celebração pelos 500 anos da descoberta do Brasil e os povos indígenas propuseram uma outra celebração, propuseram uma celebração de outra história. Então, eles se reuniram na Bahia, propondo outros 500. vou ler o trecho final da Declaração dos Povos Indígenas de 21 de abril de 2000. Nós, povos indígenas do Brasil, percorremos já um longo caminho de reconstrução de nossos territórios e das nossas comunidades. Com essa história firmemente agarrada por nossas mãos coletivas, temos a certeza de que rompemos com o triste passado e nos lançamos com confiança em direção ao futuro. Dá vontade de chorar porque há pouco menos de 20 anos atrás, havia esperança e otimismo com os povos indígenas. Olhava-se para o futuro como possibilidade, então, de recuperação do seu protagonismo na sociedade brasileira. apesar do peso da velha história inscrita nas classes dominantes desse país, na sua cultura, nas suas práticas políticas e econômicas e nas suas instituições de Estado, lá já lançamos o nosso grito de guerra e fundamos o início de uma nova história, a grande história dos outros 500. A nossa luta indígena é uma homenagem aos inúmeros heróis que tombaram guerreando ao longo de cinco séculos. A nossa luta é para nossos filhos e netos, povos livres numa terra livre. 18 anos, 19 anos depois, quase 19 anos depois, somos todos um povo de escravo numa terra escravizada. então que a gente possa unir nosso coração a nossos irmãos e irmãs indígenas. Logo depois, com a posse do governo Lula, não quero dizer que os governos do PT foram particularmente generosos com os povos indígenas do Brasil, não, não foram, não foram. Se há algo, se há uma dívida dos governos do PT com o país, é uma dívida com os povos indígenas, mas houve algumas iniciativas. Uma iniciativa do governo Lula foi a instituição de um programa de formação superior de licenciaturas indígenas, ProLindis, foi estabelecido em 2005 com apoio em 12 universidades federais e estaduais que construíram e ofertaram cursos de licenciatura específica para formar professores indígenas nas suas línguas originárias e que se colocassem como polarizadores da educação nos povos originários do país. Eu vou, eu estou usando aqui um artigo da professora Cláudia Neiva de Matos da UFRJ, Escritas Indígenas, Escritas Indígenas, Uma Experiência Poético-Pedagógica. Este artigo dela foi lançado na revista Boitatá, de Londrina, em 2011. E ela, aqui, reproduz uma das poesias que são resultantes desse processo, desse projeto de formação superior para professores indígenas. O título é Eu pensava que a terra remendava com o céu, do professor indígena Norberto Salles Tenet Caxinua. Vamos lá. No meu pensamento de antigamente, quando eu era menino, o mundo, eu pensava que era que era o Tocaia. A terra remendava com o céu. O sol, eu pensava que eram muitos, passando dias e dias. A noite, eu pensava que era que nem fumaça, porque quando o sol ia embora, a noite vinha cobrir o mundo. O céu, eu pensava que era que nem ferro, nunca acaba. A chuva, eu pensava que era alguma pessoa, que morava no céu e derramava água. A água, eu pensava, a água, eu pensava que eram alguns bichos grandes esturrando em cima do céu. O homem, eu pensava que o homem, eu pensava que só nós mesmos vivíamos, só nós mesmos, o povo cachinauá, o povo cachinauá, a língua, e eu pensava que todo mundo falava na nossa língua, o cachinauá. Um dia, eu vi um branco chegando na nossa casa falando diferente, mas eu pensava que quando eu fosse na casa dele, ele ia falar em cachinauá. um dia, eu fui viajar com meu pai para ver onde estava a terra remendada com o céu. Nós íamos descendo o rio e quando passaram alguns dias, perguntei ao meu pai onde estava a terra remendada com o céu. Meu pai me disse que não estava remendada a terra com o céu, que o mundo é muito grande e não tem fim. Que maravilha, né? Muito emocionante, né? Pois é a esses e essas que o novo governo ataca, que o novo governo elege como inimigos para destruir, sabe para quê? Para entregar as terras que para os povos indígenas são sinônimo de vida, aos ruralistas, aos madeireiros, às mineradoras, para quem a terra é sinônimo de negócios e lucro. Bom, outro alvo preferencial dos ataques do novo regime, do regime neofascista que se instala no Brasil são os negros especialmente os negros e negras e especialmente as quilombolas, as quilombolas, as quilombolas. O Bolsonaro tem se esmerado em atacá-los ao longo dos últimos meses. eu recolhi para a nossa oração comum o canto dos escravos. O canto dos escravos é uma gravação feita em 1982 pelos grandes sambistas, o Geraldo Filme, a Clementina de Jesus, Saudades de Clementina de Jesus e Dona Doca da Portela. São cantos de escravos mineiros do século XVIII. Esses cantos são denominados pela historiografia de vissungo, vissungo, uma forma de cantiga de trabalho herdada dos negros benguelas. Vocês estão vendo que eu estou olhando para a live que são as anotações que eu fiz que preparei para hoje, para a nossa conversa, nossa oração. São cantos de relato do cotidiano e da resistência negra. eu retirei os cantos que eu trouxe aqui de um artigo de Amaiuto Magno Azevedo agora de 2015 o canto dos escravos heranças centro-africana na música contemporânea no Brasil. Depois vou colocar também o link na descrição deste vídeo. Quero começar com um desses vissungos, um desses cantos, um canto de protesto. Aqui nós vamos ouvir distintamente a voz da Clementina de Jesus. E eu vou passar bem pouquinho porque há restrições severas no YouTube justas em relação a direitos autorais, então passar um trechinho bem rápido, não sei se vai dar para ouvir com clareza desse vissungo cantado pela Clementina de Jesus e a gente já declama junto ele na sequência. Vou ver aqui. o que é? Onde vai o país do quilombo do Dumbá? Ei, ei, chora, chora, como o E-B-B Lendo, né? O que diz este vissongo? Muriquinho pequenino, o parente, muriquinho pequenino De que samba na cacunda, por o gunda de onde vai Pro quilombo do Dumbá? Ei, chora, chora, como o E-B-B Chora, como o E-B-B Por o gunda de onde vai Pro quilombo do Dumbá? Nesta cantiga, então, diz aqui a análise feita pelo Amaiuto Magno Azevedo Nesta cantiga se constrói uma representação da resistência escrava em Minas Gerais Imagens da resistência que revelam os escravos Como sujeitos históricos O que é esse canto? É o canto do escravo que quer fugir para o quilombo do Dumbá É o desejo da liberdade O quilombo era Era o quilombo era o refúgio A experimentação de uma sociedade De uma sociabilidade livre Antes, cavocrata, um reino de liberdade Este reino que o governo Bolsonaro ataca agora Que o Bolsonaro tem atacado nos últimos meses Muriquinho pequenino, o parente Muriquinho pequenino De que samba no cacunda Por o gunda aonde vai Pro quilombo do Dumbá Ei, chora, chora no gongo E devera Chora no gongo, chora Por o gunda aonde vai Pro quilombo do Dumbá Pra terra da liberdade Uma tradução Para o português corrente de hoje Seria Ó moleque de roupa às costas Vai fugindo para o quilombo do Dumbá Os outros que ficam Choram Não podem ir também Maravilhoso, não é? Maravilhoso O tempo corre, mas eu vou Vamos rezar mais um canto Vamos poetar Poetizar Celebrar A luta e a resistência Dos negros escravos do Brasil Nossos irmãos e irmãs Com este outro canto Este não vai dar pra ouvir Não localizei Vamos só Celebrar junto Ei, é lambar Quero me acabar no sumidor Quero me acabar no sumidor Lamba de vinte dias Ei, lamba Quero me acabar no sumidor Ei, ererê Lamba Ou lambar Era o trabalho duro E esse trabalho duro fazia Então o escravo cantar E desejar a morte Quero me acabar no sumidor Desejar a morte Como possibilidade última De se livrar da escravidão Um inconformismo com aquilo Que estava estabelecido Uma luta constante Para não se deixar vencer Porque o canto Não significava uma morte O canto significava Trazer a possibilidade Dessa fuga através da morte Uma fuga para o quilombo Ou a fuga através da morte Daquela condição Tão anti-humana Tão degradada Degradante Tão cruel Que é a condição Da escravidão Não é um canto suicida É um canto de celebração Da resistência Ei, é lamba Quero me acabar no sumidor Quero me acabar no sumidor Lamba de vinte dias Ei, lamba Quero me acabar no sumidor Ei, ererê Com a terra que remenda ao céu Com a roupa nas costas A caminha do quilombo Com esse grito De se acabar no sumidor Vamos então nos reunir Nesse momento Ao redor de dois Dos povos De dois dos alvos Privilegiados Do ataque covarde Do governo Leofascista E das elites brasileiras No início Do governo Bolsonaro Para os povos Os povos Originais Os povos indígenas Os negros e negras Especialmente Os quilombolas Que nosso coração Se expanda Para nos fazermos indígenas Para nos fazermos quilombolas E experimentarmos O máximo De empatia Aqueles de nós Que não são indígenas Que não são quilombolas Experimentar o máximo De empatia Como se indígenas E quilombolas Fossemos E levantarmos A partir do nosso coração Um grito De resistência Solidária Aos povos originários Do Brasil Aos quilombolas De todo o país Deixa eu abrir a tela aqui O dia nasce Fundo Eles Podem querer Que seja só noite Mas o dia nasce Todos os dias O dia nasce Vou fechar os olhos Feche seus olhos Respiração profunda A passarada Que canta aqui Nós ouvimos ao fundo É a passarada Que canta Nas florestas Na terra Dos indígenas Nesta terra aqui Que já foi Terra dos indígenas É a passarada Que canta Que cantava No amanhecer Nas senzalas E nos campos Acompanhando O início Da jornada Do trabalho Dos escravos E escravos Então vamos Unir nosso ouvido Nosso coração A escuta Dessa passarada Que canta Para nós Como canta Para os indígenas Como cantou Para os escravos Como canta Para os quilombolas E as quilombolas Hoje E nos fazermos Uma e um só Corridos Olhos fechados Espireta Coração inundado Pela presença Dos povos originários E quilombolas Respiração profunda Pela presença Pela presença Pela presença Pela presença Abriendo os olhos Que nasceram Salvo Eu não sei se você reparou Mas no momento exato Que nós começamos Nossa meditação Esse vento Soprou Sobre nós O espírito Dos povos originários O espírito Dos negros e negras Escravizados Dos milhões E milhões De indígenas Negros Negras Escravizados Assassinados Mortos Pelas elites Escravocratas Do país Seu espírito Seu espírito De bondade Seu espírito De resistência Seu bom espírito Seu desejo De vida Uniu-se Ao coração De cada um de nós Nesse vento Vendo espírito Vendo espírito Estejamos unidos A eles Resistamos Com eles Nesse momento Tão duro Tão difícil Paz e bem Paz e bem Para todo mundo Paz e bem Para os indígenas Para os indígenas Paz e bem Para os quilombolas E as quilombolas Paz e bem Para todo o povo brasileiro Tchau 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 Tchau